A Polícia Rodoviária Estadual divulgou um balanço das ocorrências em rodovias estaduais da região. São cerca de 190 quilômetros divididos em oito trechos rodoviários, que abrangem 13 municípios. Os dados foram apurados entre os dias 22 de dezembro de 2017 e 2 de janeiro de 2018. Em Gaspar, a SC-108, Rodovia Ivo Silveira, e a SC-412, Rodovia Jorge Lacerda, registraram um aumento de acidentes em relação ao mesmo período do ano anterior. Conforme nos conta o Sargento Vieira Ramos, comandante da Polícia Rodoviária Estadual em Gaspar. Num apanhado geral, nas oito rodovias que o posto em Gaspar da Polícia Militar Rodoviária atende, houve um decréscimo de ocorrências tanto de acidentes, envolvimento de veículos, como inclusive de vítimas. Em relação ao ano de 2016 para 2017. Portanto, frisar que em ambos os anos não houvemos vítimas fatais nesse período do ano. Especificamente para a região de Gaspar, que é ligado por duas rodovias, a SC-108, denominada Ivo Silveira, e a SC-412, Rodovia Jorge Lacerda, houve um pequeno aumento no número de acidentes e de feridos, exclusivamente neste período do ano. O Sargento Vieira Ramos também comentou sobre a duplicação da SC-486, Rodovia Antônio Raio, e sobre a revitalização da Rodovia Jorge Lacerda. São obras bastante esperadas, realizadas pelo governo do estado, primeiramente na rodovia C-486, denominada Antônio Raio, que liga Itajaí a Brusque e Brusque a Botuverá, e que já necessitava realmente, pelo fluxo que tem naquela região, de ocorrências, de veículos, de carga, inclusive que transitam por ali, de uma melhoria na rodovia. Então, aquele local está recebendo a duplicação da rodovia, antes era pista simples, com duas faixas, uma para cada sentido, agora teremos duas faixas para cada sentido, para desaguar esse movimento que transita por aquela região. E na nossa rodovia Jorge Lacerda, a SC-412, nós passamos por obra de revitalização, que não é nada comparado àquilo que já foi feito em anos anteriores, a operação tapa-buraco, ou alguma coisa paliativa. Esse realmente é uma reparação por completo, nós vamos receber uma rodovia totalmente nova, com capa asfáltica totalmente nova, pintura e sinalização, que vai permitir e oferecer aos condutores maior segurança ao transitário para a nossa região. O comandante da Polícia Rodoviária Estadual, em Gaspar, também falou sobre as principais causas de acidente, e ressaltou a importância do trabalho de conscientização do motorista. Condutos que mais geram acidentes, ou que agravam aqueles acidentes que, por vezes, são inevitáveis, são o excesso de velocidade, ultrapassagens em locais indevidas, ou, às vezes, ela é regulamentar, mas não é oportuna, não tem segurança para aquele momento fazer a ultrapassagem, e embriaguez ou volante são os que mais se destacam. E justamente esses são aqueles pontos em que a Polícia Militar Rodoviária mais aplica à fiscalização. A Polícia Militar Rodoviária tem um programa instituído, Cidadão do Trânsito, que é feito em todo nível estadual e em colégios, desde pré-escola até o início da pré-adolescência, visando em conscientizar os cidadãos para uma direção segura. Em âmbito nacional, aí foge a Polícia Militar Rodoviária, existe o Maio Amarelo, o mês escolhido para a conscientização da segurança no trânsito, de qual a Polícia Militar Rodoviária também participa nesse sentido. A importância da educação para o trânsito é fundamental se a gente quer melhorar os dados ruins que existem no trânsito brasileiro. Já não falamos mais nem em Gaspar e região. A estatística nossa, da Polícia Militar Rodoviária, mostra que em torno de 90% dos acidentes ocorrem por falha humana. Então, se queremos resolver esse problema, temos que trabalhar no condutor. Essas falhas humanas geralmente envolvem condutas conscientes, como é o excesso de velocidade, embriaguez ao volante e ultrapassagens indevidas, que a pessoa faz por pressa ou por outro motivo pessoal, sabendo que está infringindo normas de legislação de trânsito, mas ainda assim arrisca e acorre a esses acidentes. Legenda Adriana Zanotto